Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero mostrar como você pode criar uma parede cortina no Revit Se você não sabe o que é uma parede cortina, ela é como se fosse esse janelão aqui, tá? Como por exemplo está aqui nesse nosso projeto, deixa até o Orbi, tá? Aqui eu vou pressionar o Shift e o Screw do Mouse, eu vou rotacionar o Mouse É como se fosse esse janelão aqui da frente, é muito utilizado em fachadas, tem uma função Tanto, digamos que, dá uma estética mais bonita, é claro, a sua fachada, a sua casa, o seu projeto E também tem a função de passar luminosidade, tá? Neste caso, por exemplo, deixaria a nossa sala muito mais luminosa E aqui no Revit é muito simples de você criar esta parede cortina Muito utilizada em projetos de arquiteturas mais modernas, tá? Principalmente casas, extremamente comum você ver paredes cortinas Vem comigo para o vídeo Já estamos aqui então na tela inicial do Revit, partindo do zero Vou ensinar as três diferentes maneiras que você pode criar propriamente a sua parede cortina E tem aqui alguns nomes diferentes também, tá? Depois desse vídeo você vai aprender todas as funcionalidades que você precisa saber a respeito deste comando Só antes da gente iniciar, eu peço que você deixe o curtir aqui no vídeo, tá? Aqui embaixo Para esse vídeo ser direcionado para mais pessoas, tá? E também se inscreve aqui no canal do Expert de Cursos Que aqui tem muito conteúdo bom de Revit e diversos outros programas Para você utilizar a parede cortina é extremamente simples Nós vamos vir aqui na guia de arquitetura E aqui mesmo na guia de arquitetura tem aqui a parte de parede Tomem cuidado para não confundir E você vir primeiramente aqui na parte do sistema cortina ou no eixo ou no montante, tá? A gente já vai chegar nessas funcionalidades aqui também Vamos clicar aqui em parede e vamos pegar uma parede arquitetônica E aqui que nós vamos de fato alterar a propriedade da nossa parede Quando nós temos aqui os tipos das paredes a gente pode clicar Tem várias opções que o Revit disponibiliza E se você descer um pouco mais, ó Desce aqui com o seu escuro do mouse, né? Com a sua bolinha do mouse Vai ter aqui embaixo três opções de parede e cortina Propriamente parede e cortina é o nome Propriamente vidraça externa E também a vitrine, tá? Vamos criar os três tipos para você entender a diferença, ok? A gente pode deixar até aqui com uma altura, por exemplo Vou deixar com uma altura de três metros Eu acho que vai ficar bem interessante, tá? Três metros, vamos alterar Vamos selecionar primeiro aqui a parede e cortina Vou clicar nesse ponto, vou jogar para a direita Fazer um pouquinho grande, né? Talvez com cinco, ó Cinco, enter, tá? Apertei o esc uma vez Apertei o esc duas vezes Vamos pegar aqui, ó Parede, parede arquitetônica Para você ver a diferença Vamos pegar aqui a vidraça externa Vamos posicionar aqui ao lado Cliquei, joguei para a direita Cinco metros, enter Apertei o esc duas vezes Se eu der um zoom, né? Já vou botar no 3D Para a gente ter uma visualização um pouco melhor Novamente parede, parede arquitetônica E vamos alterar agora para a vitrine Que é bem interessante Mais ou menos aqui ao lado Cliquei, joguei para a direita Cinco metros Apertei o enter Apertei o esc duas vezes, tá? Lembrando que se o seu Revit Ele não estiver em metros Vem aqui em gerenciar Aqui, ó Em unidades do projeto E faz as alterações, tá? Principalmente aqui a parte da distância E do comprimento Coloca em metros, tá? Para a gente estar falando A mesma língua Trabalhar com as mesmas unidades Ó, então foi exatamente isso Que a gente criou Se eu abrir o meu 3D Eu posso vir aqui na parte superior Ó, tem aqui a parte de vista 3D padrão Né? Eu clico nesta casa aqui, ó Vai abrir o meu 3D E com o Shift e o scroll do mouse pressionado Eu consigo orbitar E ter esta visualização Então, olha só o que a gente criou Essa primeira aqui foi de fato A parede cortina Quando a gente clica está aqui, ó É... Parede cortina Ou seja Não tem nenhum eixo Aqui quando a gente clica Nós já temos a vidraça externa Ok, ó Já tem alguns eixos Quando a gente clica aqui Na nossa vitrine Também já tem os eixos E já tem os montantes, né? Como se fosse talvez Essa... Essa parte aqui De alumínio, né? Qualquer outro material Enfim Toda essa separação O mais interessante Quando você clica em cada um Desses elementos Ele pertence Ó, provavelmente A vidraça externa Pertence também aqui A família, né? Da parede cortina A vitrine também pertence Ok? A única diferença É que aqui não tem nenhum eixo Aqui tem o eixo Mas não tem os montantes Esquece toda essa parte aqui Já, digamos que Mais avançada Na criação Ok? E depois que criado, né? Seja qual você criou A parede cortina A vidraça externa Ou a sua vitrine Aqui na parte de arquitetura Tem essas partes aqui, ó O sistema cortina É mais pra quando você Vai modelar massa Alguma coisa irregular Alguma coisa do tipo A gente não vai entrar Em detalhes nessa aula, ok? Mas aqui embaixo Tem o eixo cortina Por exemplo Se eu pegar aqui, ó Eixo cortina Aqui na direita Na parte de modificar Tem todos os segmentos, né? Um segmento Todos, exceto o selecionado Aqui o nome já é muito claro, né? Por exemplo Todos os segmentos Quando eu posiciono o meu mouse Eu vou fazer exatamente Um eixo aqui no meio Por exemplo Vamos pegar novamente aqui Arquitetura Eixo cortina A gente faz um eixo aqui no meio, tá? Apertei o ESC uma vez Apertei o ESC duas vezes Então nós criamos dois eixos aqui Tá legal? E eu poderia depois colocar o montante Por exemplo Vou clicar aqui no montante Ó Linha de eixo Vou pegar toda essa linha de eixo Criei o montante Toda essa linha de eixo Criei o montante Poderia pegar também Já nas extremidades E criar todos os montantes Apertei o ESC duas vezes, tá? Agora Essa nossa parede Cortina de fato Ficou bem parecida Com essa nossa vitrine, tá? Essa é a diferença Nomenclatura que o Revit usa Mas nada impede De você criar Fazer as adequações Modificar como você quiser E até aqui, né? Você já viu Que é extremamente simples Criar uma parede Cortina É claro que você vai precisar Criar com as dimensões Do vão que você tiver Aí no seu projeto Vou até fazer umas melhorias Eu vou colocar aqui na escala Por exemplo, 1 para 50 Vou colocar no nível de desalhamento alto E vou colocar aqui em cores consistentes Já dá um azulado Já dá mais uma cara Realmente de vidro, tá? Poderia até colocar no realista Vamos alterar aqui para o realista Pode carregar alguns segundos Normal no Revit Já dá uma cara diferente, tá? Mas no princípio Vamos deixar aqui em cores consistentes Depois disso aqui É claro que você pode modificar Por exemplo O eixo cortina Vamos supor que eu quero pegar Apenas um segmento Eu quero criar um eixo Apenas aqui Vem em arquitetura Pega o montante Crio apenas nesse eixo, tá? Então você pode Criar e manipular Exatamente onde você quiser Brincando aqui realmente Na parte de arquitetura Com o eixo E também com o montante O montante funciona da mesma maneira Linha de eixo Por exemplo Segmento de linha de eixo Então eu quero pegar Por exemplo só essa parte Só essa parte Você consegue criar Exatamente o que você quiser Terminou Ou aqui também Todas as linhas de eixo Quando você clica Já vai criar Em toda a sua parede de cortina Terminou Aperta o ESC duas vezes Então esse é basicamente Os passos Que você vai conseguir fazer Para criar a sua parede Cortina Tem mais algumas outras coisas Por exemplo Vamos dar um zoom Vamos dar um zoom Para ficar mais interessante Quando a gente clica aqui Por exemplo no montante Você pode clicar aqui E alterar a união do montante Por exemplo Eu quero que vá até o final Ou a gente clica no montante Quando eu clico aqui Eu quero recuar Esse montante Aqui a mesma coisa Vamos clicar aqui Vamos ver se a gente consegue Modificar essa união Então você consegue Manipular também Esses encontros aqui De todo o seu montante Outra coisa interessante também Repare que aqui Eu consigo clicar Ou na parede de cortina inteira Ou por exemplo Em um determinado montante Em um determinado eixo Ok Olha aqui Vamos clicar nessa parede de cortina inteira Vou clicar aqui Em editar Tipo Aqui você consegue fazer As modificações Por exemplo Quando você desce aqui Em algum momento Vai ter a parte aqui Dos montantes Olha só Montantes Verticais E montantes Horizontais Vamos supor Que eu queira Alterar por exemplo Para o montante circular Vamos alterar tudo Para o montante circular Ver se vai ficar Uma coisa mais interessante Tanto os montantes Verticais Quanto os montantes Horizontais Então eu alterei aqui Os seis montantes Vou dar um aplicar Vou dar um ok Vou dar um clique fora Para ver como ficou Olha só Então aqui a gente alterou Os montantes Repare que os outros Eram retangulares Quadriculados E aqui já ficou Um montante circular Você também tem Essa variação Você pode alterar Apenas o montante Eu vou clicar Só nesse montante Aqui Vamos ver se eu consigo pegar Peguei esse montante Se eu vier aqui em editar tipo Vamos ver se eu consigo Aqui provavelmente não Mas se eu pegar Vou pegar a parede Cortina inteira Em editar tipo Se eu pegar um deles Isolado aqui Tipo de inferior Vamos ver o inferior Vou colocar aqui Quadrado Vou dar um aplicar Vou dar um ok Provavelmente algum Esse aqui Esse aqui já mudou Para o quadrado Então você consegue Também mesclar Claro que não é muito Utilizado Porém você consegue Ok Uma outra coisa interessante Também Vamos clicar novamente Na parede Cortina inteira Aqui em editar tipo É claro que aqui Nas propriedades Você consegue alterar Por exemplo A altura Mais algumas outras coisas Mas aqui no editar tipo Você consegue alterar Os seus montantes Ok E você consegue Até alterar Vamos ver a parte Do material A gente consegue Mexer neste material Também Ou montante Ou montante por montante Se eu vou cancelar Aqui Vou clicar Por exemplo Neste montante Aqui Editar tipo Aqui vai ter o material Por exemplo Alumínio Eu posso clicar Nos três pontos Vai abrir aqui A parte Dos materiais Do resto Então navegador Dos materiais Você pode mudar Não quero alumínio Quero outro material Alguma coisa do tipo Quero colocar Uma outra aparência Uma outra coloração Tudo isso Você consegue fazer Exatamente aqui Quero colocar Um alumínio preto Também muito comum Isso você faz Aqui na parte Dos materiais Ok Por exemplo Se eu clicar Nos três pontos Esse alumínio Vamos ver aqui Nos gráficos Ele está por exemplo Na cor branca Eu poderia colocar Por exemplo Na cor preta Vamos ver aqui A cor Deixa eu alterar Para o preto Aqui ver se já vai Aplicar Vou dar um ok Aplicar Vou dar um ok Olha só Todas as paredes Curtinas viraram Da cor preta Com uma simples Modificação Lá nos materiais Também tenho certeza Que essa aqui Já é uma dúvida Bem comum Lembre-se sempre De uma coisa Muito importante Se eu apagar Vou clicar E tentar pegar Algum montante E apagar Vamos ver se eu consigo Selecionar apenas O montante Aqui apaguei Opa Aqui está travado Eu vou clicar Para desbloquear Perfeito Agora eu consigo Dar um delete Sempre para você Criar um montante Você precisa ter Um eixo Aqui eu tenho Um eixo Por trás do montante Aqui eu vou apagar Aqui eu tenho também Essa Desbloquear Eu cliquei aqui Para desbloquear Perfeitamente E agora sim Eu consigo dar um delete A gente tem aqui Este eixo Se eu apagar Este eixo aqui Eu não consigo Fazer o meu montante Então lembre-se sempre Crie a sua parede Cortina Ou crie diretamente Talvez já Aqui a sua Vidraça externa Ou a sua vitrine E depois Com essas funcionalidades Aqui em arquitetura Você consegue manipular O posicionamento Do seu eixo Do seu montante Mexer no material E deixar uma parede Cortina Realmente com a cara Que você quiser No seu projeto Tá ok? Espero que esse vídeo Tenha te ajudado Que essa aula Tenha te ajudado E antes de acabar Eu tenho um convite Para você também Vou deixar aqui Na descrição O nosso site Que nós temos Um treinamento Completo de Revit Para quem quer ir Desde o básico Até o avançado Conquistar o seu certificado De conclusão Sua qualificação No Revit Temos certeza Que o nosso treinamento Pode sim ajudar você Visita nosso site Aqui sem compromisso Temos um preço Super acessível Veja Se for no seu momento Se você estiver com tempo Para poder estudar Todo curso fica disponível Você pode entrar E acessar Quando quiser Você tem acesso Vitalício Tem diversos exercícios práticos Desenvolvimento de projeto Disponibilizamos famílias Templates É realmente bem interessante Muito obrigado Pelo seu tempo E até o próximo vídeo Valeu Tchau tchau Tchau